O povo zoa lá nas redes sociais, que fala que eu odeio o jejum intermitente. Não é que eu odeio o jejum intermitente, eu só não gosto de algumas áreas dele. Porque eu não... como eu sofri muito com o jejum intermitente, a minha opinião pessoal é de que eu não vou passar fome por esporte. Tá, o que é jejum intermitente? Explica. É quando você passa de 12 a 16 horas em uma janela de jejum. A água e café não quebram esse jejum. Então você não come absolutamente nada. Qual é a estratégia do jejum? Mas isso considera o sono também? Sim. Pô, eu faço todo dia quase, então. Pô, 12 horas sem comer? Nossa, mas você dorme 12 horas? Cara, eu faço quase todo dia isso, eu acho, pô. Porque eu não curto muito café da manhã, eu vou morrer? Sim. Não. Eu não... Pô, eu 3x3, eu tô com fome já. Eu acho, pra mim, eu acho... Pra mim funciona legal. Tipo assim, eu vou dormir, vamos supor, se eu for dormir umas 10 da noite, aí eu acordo no outro dia, pá, faço minhas coisas, só vou comer 10 da manhã, pra mim... Não, ok. Então, aí... Maneiro. Pra você funciona, tá ótimo. Isso não quer dizer que você não é saudável. Porque você, nossa, é horrível. Não, tá tudo bem. O que eu não gosto do jejum intermitente, a galera que manda nas redes sociais, 24 horas de jejum intermitente. Então passa o dia inteiro sem comer. Mas por quê? Não tem benefícios isso? Jejum intermitente, ele tem benefícios, tem artigos, sim, científicos, comprovando, melhora cognitiva, parará, parará, tem muita coisa que comprova. O jejum feito de 12 a 16 horas. Quando você mete um 24, 48, 72, que tem gente que faz, tem gente que tá nas redes sociais. Se eu te disser que vem um cara que ficou 40 dias em jejum. Então, eu ia falar disso, tem o cara que faz 40 dias de jejum, e aí ele vem magro. Vem. E aí, a adolescente que tá sobrepeso, desesperada pra emagrecer, porque acha que o menino na sala dela vai amar ela, ela magra? Pensa, vou fazer igual. Pensa, dá certo, vou fazer. Porra, 40 dias sem comer. Eu já tive paciente adolescente que passou 3 dias sem comer, caiu no banho até a cabeça. Porque tava fraca. Adolescente que não era pra tá passando por isso. Então, eu não gosto de extremos das dietas. O jejum intermitente é uma estratégia. Assim como low carb, assim como comer, é uma estratégia. Sem qualquer coisa. Mas tem que ter uma... Tipo, tem que ser pensado. Tem que funcionar pra você. Não, e tem que ser pensado. Não é tipo, ah, caralho, você chega... Não, foda-se, vou ficar 3 dias sem comer. Cara, pode ser que tu esteja deficiente de alguma coisa ali. Aí que tu vai bater a cabeça no chão e morre. Então, é difícil isso. Mas tu não tem interesse nenhum em fazer? Jeju intermitente? Qualquer tipo de jejum. Não. Não? Não. Após todo o histórico que eu tive de anorexia, cara, eu sentia muita fome. Era fome o tempo todo. Porque eu falava pra mim mesma que você não podia comer. E aí vem muita coisa de... Ah, puta me dando fome, velho. Sempre com... Não, muita fome. E eu que falo o dia inteiro de comida. É horrível. Nossa, velho. E por isso eu não gosto de jejum. Porque eu sei que eu vou ficar com fome. Porque depois de todo esse tempo sem comer, eu criei uma fome que é muito difícil de controlar. Mas existe algum caso de um paciente que apareça pra ti que tipo, esteja no protocolo de fato passar pra ele o jejum? Ou tipo, é uma estratégia, sei lá? Olha, de precisar por N motivos, não. Mas eu já tive paciente... Mas existe isso? Tipo, de jejum? Atleta, não. O que eu quero te dizer? Vamos ver. Vai um... Uma pessoa no psicólogo, ela tem depressão. Existe um protocolo pro tratamento dessa depressão. Ah, ela vai fazer medicamento, atividade física, regular, ciclo de cardíaco. Tem um protocolo. Existe algum protocolo que o jejum seria... Que necessite de jejum? Acho que... Não, porque pode... Porque ele pode ser adaptado a outras questões. Agora, se você virar pra mim e falar uma dieta cetogênica, aí sim é protocolo pra quem tem epilepsia, pra pessoas com Alzheimer. Tu ainda não se inscreveu?